Que porra é esta? Isto era para estar coberto de areia Coberto de areia Aqui é onde o pessoal se deita com as toalhas e tal Como é ali em cima Nunca eu vi isto Isto é uma rocha contínua Vai até ao mar, ó Que loucura Que loucura Nunca tinha visto eu isto Vou tentar mostrar um bocadinho mais de perto Porque se eu não caio aqui Vou tentar mostrar isto melhor mais de perto Olha aqui, olha Estou em cima da rocha Olha, isto é tudo rocha Começa dali Agora vou virar para o mar Olha para o mar Isto é contínuo Que fogo Que espetáculo Olha o mar, a vida Estou impressionado Isto é lindo Estamos habituados a ver rochas pequenas Tipo estas assim Mas não Estas só São contínuas Eu nunca tinha visto isto E prolonga-se pelo mar Pela Pela praia O mar O mar escavou a areia de tal maneira E descobriu estas rochas Está lindo Está lindo Olha quem está ali assentada Olá Estou completamente impressionado Parece um outro planeta E agora para passar ali por cima E agora para passar ali por cima Eu nunca tinha visto isto Eu nunca tinha visto isto assim Isto continua até lá abaixo É quase a costa Bom, vou tentar chegar lá cima Ver se eu não caio Até mais logo pessoal E agora para passar ali por cima